Oi, eu sou a Fê. Eu sou a Cris, a gente é da oficina de estilo. A gente trabalha como consultora de estilo pessoal há oito anos juntas. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho como usar a moda como ferramenta a favor do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E se a gente pensar em roupa de trabalhar, provavelmente a gente vai lembrar de um monte de limitações, de questões de adequação, que podem dar a sensação de que essa roupa de trabalho é limitada. Mas tem uns jeitinhos espertos de a gente colocar personalidade no que a gente usa? Um jeito bom pode ser a gente brincar um pouquinho com cor. Sair um pouco daquela coisa só jeans, camiseta branca, ou sol preto, marinho. Tentar coordenar outras cores de um jeito diferente. Mesmo coordenar duas cores vivas juntas, já tira a gente do lugar comum. Por exemplo, laranja com pink, que é uma coisa que a Fê adora. O mesmo azulão e verdão, que eu adoro. Já dá aquele up no visual. E outra coisa que a gente também pode brincar no look, tirar também aquela coisa de a mesma camiseta de todo dia, são formas. Hoje em dia a gente vê muito ombro trabalhadinho, mesmo um drapeado, uma amarração, um plissado. Tudo isso já deixa aquela camiseta não ser só aquela camiseta. Então, vale pensar em xadrez com floral, ou listras em uma estampa mais abstrata. Mesmo estampas de frutinhas ou de bichinhos, com uma outra estampa mais gráfica, de quadradinhos ou de retângulos, por exemplo. A sacada é escolher estampas diferentes, mas com uma cor em comum entre elas. E acessórios, que são detalhes pequeninos, mas são super, super importantes para a gente colocar personalidade no look. Obrigado. 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 Obrigado.